A Saita Contabilidade é uma empresa especializada em serviços contábeis, serviços tributários, serviços de departamento pessoal, fiscal, serviços de legalização de empresas. O nosso principal objetivo é agregar valor e crescimento ao nosso cliente. Na nossa contabilidade, o cliente é a figura mais importante, sendo que nós estamos sempre à disposição para atendê-lo e ajudá-lo da melhor forma possível nesse mundo tão competitivo e globalizado que estamos vivendo hoje. Nós costumamos dizer que nós somos muito mais que uma contabilidade, porque além dos serviços rotineiros de uma contabilidade, nós também temos um departamento jurídico próprio e também fazemos registro de marcas, que é uma coisa que geralmente as empresas não se atentam, mas que é de suma importância para a empresa. Nós desenvolvemos e possuímos um sistema próprio de gerenciamento do escritório. Qual é a função principal desse sistema? É que nós não percamos prazos das entregas de declarações das empresas. E também possuímos um sistema de gerenciamento dos clientes, onde eles possuem uma senha de acesso, e lá eles podem tanto pegar as guias de vencimento dos tributos deles, quanto anexar os documentos que eles acharem necessários que precisem nos enviar. As nossas colaboradoras são todas técnicas, todas graduadas, cada uma dentro da sua área. Nós desenvolvemos com elas treinamentos constantes, cursos, cursos de aperfeiçoamento, cada uma dentro da sua área. A Saíta Contabilidade está presente na Baixada Santista, na Grande São Paulo, interior do estado de São Paulo, Vale do Ribeira, Minas Gerais, estado do Paraná, estado do Rio de Janeiro e também fora do Brasil, atendendo clientes em Portugal. O nosso relacionamento com os clientes vai muito de acordo com a particularidade de cada cliente. Tem clientes que têm facilidade via WhatsApp, via sistema, e tem muitos clientes que ainda gostam de falar ao telefone ou até de vir presencialmente ao escritório. Então vai muito de acordo com a necessidade de cada um. Aqui na Saíta Contabilidade, nós fazemos aplicações em negócios. O que seria isso? É o famoso network. Nós indicamos os clientes entre eles. Devido à grande gama de clientes que nós temos, se um cliente precisa de algum produto ou serviço, nós procuramos dentro da nossa carteira de clientes fazer essa indicação. A Saíta Contabilidade está localizada no coração financeiro da cidade de Praia Grande, no estado de São Paulo. Nós temos um estacionamento próximo. Dentro das nossas dependências, dispomos de uma sala de reunião totalmente equipada para melhor atendimento ao cliente. Nós abraçamos o cliente como se fosse nossa própria empresa, buscando dar um auxílio completo para ele, muito além do contábil. Por isso que nós dizemos que nós somos muito mais que uma contabilidade. Como vocês podem ver no nosso próprio logo, que é um S abraçando o cliente.